Ainda ontem chorei de saudade Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Faz o que fazer com essa dor que me invade Mando esse amor, eu me mato com ciúme Oh, meu Deus Para os inscritos do nosso canal O dia inteiro te andei, te busco e te caço Mas em meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus e quem roube nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mando esse amor, eu me mato com ciúme Deixe o celular e compartilha com seus amigos Música 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 Música